João capítulo 11 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 25 Havia uma família a qual Jesus tinha um especial apreço, a família de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos e sua hospitalidade para com Jesus e seus discípulos fez com que a casa deles fosse um dos lugares preferidos do Mestre. A diferente disposição de cada irmão fazia daquele lar um lugar aprazível. A prontidão de Marta, a bondade de Lázaro e a delicadeza de Maria compunham um cenário harmônico da mais pura atmosfera. Mas nem sempre foi assim. Aquele lar tornou-se o perfeito exemplo do que Jesus pode realizar quando as portas do coração se abrem para que ele entre. Marta era um orca-holic, trabalhadora compulsiva. Seus afazeres eram sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 40 Maria não tinha boa reputação. Lucas capítulo 7, versículo 39 E apesar de não haver nenhum outro relato sobre Lázaro ou como tornou-se amigo pessoal de Jesus, certamente sua vida era tão preciosa aos olhos de Cristo que ele não suportou a ideia de passar seus últimos dias na terra com a lembrança de um amigo morto. A ressurreição de Lázaro é sem dúvida alguma uma das mais comoventes e mais poderosas experiências do ministério terrestre de Cristo. Podemos quase ouvir o soluço de Maria e contemplar pela fé as lágrimas do Salvador. É um relato sobre modo comovente, além de esclarecedor quanto à doutrina bíblica do estado do homem na morte. Jesus comparou a morte com o sono ao dizer Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mas a ignorância de seus discípulos, não entendendo que ele se referia à morte, o fez dizer com clareza Lázaro morreu. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, Salomão escreveu Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O apóstolo Paulo também nos advertiu quanto a isto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 Jesus tem o poder de transformar qualquer vida que esteja disposta a ser forjada no fogo a fim de ressurgir como uma nova vida purificada e santificada para propósitos eternos. Se cada membro de uma família aceitasse este necessário reavivamento e reforma, cada casa do povo de Deus se tornaria morada especial de Cristo. E ainda que a doença ou a morte os alcançasse, até as situações mais adversas seriam para a glória de Deus e avanço de sua obra. Jesus não chorou pela morte de seu amigo. Jesus chorou pela morte espiritual de seu povo. Maior do que a pedra que lacrava o túmulo de Lázaro era a dureza de coração da maioria dos judeus. Jesus ordena hoje Tirai a pedra e não importa o quanto seus pecados cheirem mal, aquele que devolveu a plenitude da vida a um corpo em estado de putrefação pode lhe reavivar pelo poder que há em sua palavra. Jesus morreu para que pudesse reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Chegada é a hora de testemunharmos como um só povo, uma só família cujo caráter revela o amor do Salvador. Pois perto está o dia em que Ele não chamará apenas um homem, mas todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17 Erguei os olhos para o alto povo de Deus Eis que a nossa redenção se aproxima Oremos, amados Pai querido e misericordioso Em que situação nos encontramos diante de Ti? Será que alguns estão como Lázaro à beira da morte? Será que alguns estão como Marta e Maria te buscando em favor da vida de um ente querido? Será que podemos estar como discípulos tardios para entender as Tuas palavras? Ou como judeus incrédulos duvidando do Senhor? Ó Deus eterno, uma coisa é certa Todos nós estamos na condição de pecadores E como tais, necessitamos da Tua graça e do Teu perdão Reaviva-nos para Ti De modo que as ataduras da morte sejam trocadas por Tuas vestes de justiça e vida Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia Reavivados pela palavra de Cristo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos-nos 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 A CIDADE NO BRASIL